O nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, foi até o bairro Nova Terezina, onde Valdeci Silva Souza foi executado com pelo menos seis tiros, após criminosos invadirem a residência dele, morto dentro de casa. O homem de 52 anos estava com a esposa, quando ouviu pelo menos dois indivíduos batendo a porta de casa, hein? Eles identificaram, se identificaram como policiais. Mas Valdeci já desconfiou que era uma cilada. Os criminosos empurraram a porta com muita força e a vítima tentou impedir a invasão. Foi nesse momento em que os bandidos efetuaram o primeiro disparo, atingindo o peito desse homem sem forças. Valdeci caiu no chão e os bandidos conseguiram invadir a residência dele. A vítima foi alvejada por outros cinco tiros. Uma clara execução. De acordo com a polícia militar, esse homem era natural de Altamira do Maranhão e já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Os detalhes, agora na tela do Balanço Geral Manhã. Viemos até a zona leste de Teresina, aqui na Nova Teresina. Você vai observando esta rua de difícil acesso, bastante mato nas laterais para chegar até as residências. E aqui, nesta casa onde residia o senhor Valdeci, ele foi morto, pelo menos seis disparos de arma de fogo. Segundo as informações, ele já estava em casa. No momento chovia o senhor Valdeci dentro da sua residência, quando pelo menos dois homens chegaram batendo na porta e informando que seriam policiais. O senhor Valdeci achou estranho esta informação e não abriu a porta. Em determinado momento, eles começam a empurrar a porta e o senhor Valdeci também a empurrar. Então, eles efetuaram um tiro por trás da porta. Esparo esse que atingiu o senhor Valdeci de 52 anos de idade. Ele perdeu as forças e caiu. Os elementos invadiram a residência e acabaram executando o Valdeci de 52 anos. Aqui nós fomos informados no local que o senhor Valdeci, ele tinha uma passagem por tráfico de drogas anos atrás. E agora morava aqui neste local. Agora você vai observando o corpo do senhor Valdeci sendo recolhido para maiores informações em relação a esta situação. Aqui os policiais militares do Quinto Barraleão que atenderam a ocorrência, assim como também a Polícia Técnica Científica e a Delegacia de Homens Cis, que agora estão em busca de mais explicações em relação a este fato. A informação que recebeu é que estavam tentando invadir uma residência. A princípio era... o teor da ocorrência era essa. Quando chegamos aqui a ocorrência evoluiu para homicídio, né? O que é que a esposa do senhor relatou, senhor Valdeci? Chegou uns elementos na casa dela e se identificaram como policiais. Mandando ele abrir a porta, bora, abre, abre. A polícia, polícia, polícia. E o que não era polícia, o cara também notou, né? Então ele começou a empurrar a porta. Eles forçando a porta para dentro, querendo abrir. E ele forçando de dentro para fora. Começaram aquele empurra e empurra. Aí ele recebeu um tiro logo atirado na porta, transfixou a porta, pegou no peito dele. A princípio ela não chegou a ver pelo seguinte, porque ela... Quando os elementos estavam tentando adentrar, ele pediu que ela corresse para o quarto. Ela tem envolvimento com o crime de álice, que ela foi presa por tráfico, entendeu? Ele é de Altamira do Maranhão. Ele foi atingido em torno de seis disparos de arma de fogo. Seis disparos, todos na região? Na região frontal, no ombro direito e no braço esquerdo. Isso mostra que ele tentou se defender, né? Arrumbaram a porta, por trás da porta. Eles arrumbaram a porta e ele estava por trás da porta. Ele, inclusive, teve disparo de arma de fogo na porta da residência. Outra pessoa foi atingida? Ele estava em casa com a esposa? Não, não. Tu me diga que só ele. Ele, pelas banchas de sangue, a de lâmpada, diz que só ele estava vivo. Ele tentou se defender utilizando um facão? Tinha um facão, um machado funcionando como uma tramela de uma porta, para não abrir, e um facão na mão. E é mais um. Aqui você acompanha pela gente, repórter. O que você tem para a TV? Antena 10. Tá aí, ó, os detalhes. Você só acompanha aqui dentro do Balanço Geral Manhã, com as nossas equipes de reportagens espalhadas. Por Teresina e todo o interior do estado, o terceiro homicídio dessa noite sangrenta, fechando aí esse balanço desastroso. Nesse último caso, os criminosos foram buscar esse alvo dentro da residência dele. No outro caso, o alvo foi apagado na rua em via pública. Nesse, foram buscar, viu? Lá dentro da residência, que era para não ter chances de escapar. Mais um caso, três homicídios aí, nas costas. O DHPP tem pela frente três homicídios de uma única noite.